No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos e a alegria de todos, e a minha estava certa como uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vinha a ter esperanças, já não sabia ter esperanças. Quando vinha olhar para a vida, perderam o sentido da vida. Sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de ser héroes de província, o que fui de amarem-me e eu ser menino, o que fui? Ah, meu Deus, só eu sei que fui, a que distância? Nenhum acho o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa. Pondo grelado nas paredes, o que eu sou hoje, e a casa dos que me amaram tremem através das minhas lágrimas, o que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é eu estar sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, que meu amor, como uma pessoa esse tempo, desejo físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim, comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que é aqui. A mesa posta, com mais lugares, os melhores desenhos da louça, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado, as tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejava o dia dos meus anos. Para, coração, não penses, deixa eu pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje não faço anos, duro, somos semidias, serei velho quando for, mas nada. raiva de não ter trazido o passado roubado na algebeira, o tempo em que festejava o dia dos meus anos. Aniversário, poema de Fernando Pessoa, heterônimo Álvaro de Campos, foi escrito em 15 de outubro de 1929, é um dos poemas que mais me emocionou na vida, e certamente está entre os meus preferidos, entre os de Fernando Pessoa.